Mãe, põe um chapéu, querido boné? Vai, vai, se o manto desce na caminhoneta, que a mãe vai chegar na caminhoneta do lado. É mesmo? Eu vou correr. Eu quero tudo. Eu quero tudo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Segura, segura, segura. Tchê, barra! Tchê, barra, segura, 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 segura. Vai, na frente, sim! Tchê, barra, segura, segura, segura. Tchê, barra, segura. Tchê, barra, segura. Não, não! Aqui, aqui, aqui! Eu não vivo! Cala! Se não é a minha bundada, ele diz uma cerca! Meu Deus, que puxado! Eu não consegui acompanhar! Vomitou? Vomita! Sua pior! A pior! O diabos investou pra cá, né? E eu gritava, não deixe pra lá! Eu não tinha conseguido! O negócio ficou com tudo, meu Deus! Vou pegar um carro assim! Aham, me jogou? O meu amigo passando aqui! Ah! Seus pilha da puta! Eu só tentei desviar da árvore! Vou desviar pra isso, tem banho! Mas, olha! Olha as crianças, vocês matam nós lá dentro! Jornal! Aham! Aham! Eu já fui pra jogar um brilho numa careta! Aham, a pesada! Aham! Eu vi que traz o bolo, o diabo não vai acolher fácil! Nós vimos! Nós só vimos ele envolando do outro lado! Os pé tão dando... Mas não tinha, o cara? O tu não conseguiu alcançar mais ele! Oh, vou deixar esse pneu aí! Vou deixar lá, vou deixar o pneu, vou tirar! Foda-me, vou deixar!